Mais um grupo de servidores públicos conseguiu a transposição para o quadro federal. Quem ainda tem dúvidas sobre o processo deve entrar em contato com o Sindicef. A luta dos servidores de Rondônia para conseguir a transposição para o quadro da União não parou durante a pandemia do coronavírus. Segundo o diretor do Sindicato dos Servidores Federais do Estado de Rondônia, houve um avanço significativo nas transposições. Mas seis servidores do Estado tiveram garantidos o direito de serem enquadrados no quadro extinto da União neste mês de junho. Rondônia, como foi o primeiro a começar esse processo, ele está bem adiantado, inclusive já em fase final. Em relação a Rora e Mianapá, Rondônia está bem adiantado. Na última reunião realizada pela Comissão de Transposição com o Sindicato, foram apresentados os números de servidores do Estado que foram transpostos para a União. A prestação de contas que eles nos passaram, já existiam 7 mil servidores aptos a ser transposto e eles estavam na fase final dos processos de análise. Então acreditamos hoje que nós já tenhamos uns 5 mil servidores em folha de pagamento e os processos de enquadramento continuam saindo. Outro ponto destacado pelo diretor do sindicato em relação à transposição é a economia que o Estado de Rondônia tem quando estes processos são deferidos. A economia é grande porque o Estado fica isento de qualquer ônus com esses servidores. Embora a União deixe esses servidores cedidos ao Estado, esses servidores têm o ônus para a União. O órgão que cede o servidor é responsável por todos os pagamentos de salários e benefícios desses servidores. Uma das exigências para o processo são 5 avaliações para que os transpostos passem a ter o direito à incorporação das gratificações na aposentadoria. Essa gratificação tem que sofrer uma avaliação anualmente. Ela tem os intertícios, tem os períodos em que ela deve ser feita a avaliação, a avaliação é anualmente e os servidores têm que passar por esse crivo. E aí ele vai ter a pontuação dele onde ele vai ter direito a receber a gratificação de desempenho. Para o servidor que tem dúvidas sobre os processos, o sindicato está realizando atendimento por meio do site www.sindicef-ro.org.br. Esses direitos e as vantagens o sindicato está disposto e está sempre à disposição desses servidores. Então o sindicato tem a preocupação de poder esclarecer para esses servidores quais são os direitos deles com relação a vantagens muitos deles não conhecem ou deixaram de receber algum benefício pelo Estado. O Estado não tem mais esse direito ou dever de pagar e a União tem que se responsabilizar. Olha, gente, o que eu posso dizer para vocês é que isso é uma humilhação. Uma humilhação. Não se entende por que os nossos servidores têm que se submeter a isso. Por que é preciso a gente ir judicializar algo que está límpido, cristalino na Constituição brasileira? É, sabe, é da gente ficar indignado do jeito que eles nos tratam lá na capital federal. Como se Rondônia fosse o quintal do Brasil. Claro que nós não somos nenhuma grande potência ainda. Somos um Estado com uma extraordinária ascensão, talvez o que mais cresce, ou um dos que mais crescem nesse país, um dos mais saudáveis, são saudáveis economicamente, mas ainda nós temos o nosso tamanho, sabemos do nosso tamanho. Agora, o que não pode é eles se provalecerem sobre nós. Tudo lá para nós é difícil, tudo é complicado, tudo tem que ser chorado, tudo tem que ser lutado, tudo tem que ser... Sendo obrigados os nossos políticos, os nossos representantes, os nossos governadores, às vezes, meter o pé na porta. E, sabe, como eu disse, é líquido e certo, não há o que se discutir, e aí o servidor vai e entra na justiça e ganha, e perde de novo, e ganha de novo. Sabe, é um pé de ganha, de matar do coração, enquanto alguns vão ficando no meio do caminho e morrem. Depois de tantos e tantos anos esperando, não conseguem aguardar o dia, porque sempre tem alguém lá em Brasília, algum servidor, não vou dizer que seja mal intencionado, mas com má vontade, com pouca vontade, tratando Rondônia diferentemente do que trata os outros Estados. Pelo menos, os grandes Estados. E nós não somos diferentes de ninguém juridicamente. É um absurdo o que acontece, o tratamento que, às vezes, Brasília dá para nós.